Olá, viajantes! Hoje o nosso dia começa aqui em Braga. Então, vamos lá? Que me acalma o café quente na cama. És pois o pra minha alma quando a noite te chama. És todas as histórias e todos os clichês. Todos os romances de era uma vez. És o amor eterno de Pedro e Inês. Coisa mais bonita que Deus fez. És calor de fim de tarde, o avesso da nebulina. A lua em cada fase, a flor de cada esquina. O meu porto de abrigo, a minha oração. O meu melhor amigo, a razão desta canção. És todas as histórias e todos os clichês. Todos os romances de era uma vez. És o amor eterno de Pedro e Inês. Coisa mais bonita... A lua em cada vez.